Olá pessoal, tudo bem? Você se lesionou, você tem esse entendimento que você precisa parar de correr para se recuperar? Eu falo para você já de antemão que não. Com a reeducação e com a análise do movimento, eu posso fazer toda a reabilitação, te dar todo o suporte para que você faça a sua reabilitação e não fuja, não se afaste totalmente da sua prática esportiva. Fazendo a correlação que a prática esportiva está envolvida diretamente com a queixa que você sente, nós conseguimos aliar isso e manter as duas atividades. Aliando as duas situações, eu consigo melhorar a sua mecânica com a reeducação e, consequentemente, não tirar você da sua prática. Lógico, você vai ter que ter um pouco mais de precaução, diminuir a demanda que você estava tendo anteriormente na corrida, para que a gente consiga fazer a reabilitação de uma maneira linear e sem que tenha oscilações em períodos agudos desses desconfortos que você tem durante a corrida. Então, sim, você pode fazer a reabilitação mesmo lesionado e também manter a sua prática da corrida normalmente. Se você é corredor de rua e quer afastar totalmente o risco de lesão, clique no botão abaixo aqui e participe da minha lista VIP e também compartilhe com seus amigos corredores.